O caixa da Vila Belmiro não deve ser reforçado apenas com cerca de 3 milhões de euros, 18,8 milhões de reais, de acordo com a cotação atual, que entrarão assim que a transferência de Caio Jorge para Juventus for concretizada. Neste sábado, o Peixe encaminhou a venda do volante Alisson para o Oasem, dos Emirados Árabes. A informação é do portal à tribuna. O negócio referente à transação de Alisson tem características peculiares. O Peixe receberá os dólar 550 mil, 2,8 milhões de reais, à vista, por 80% dos direitos econômicos do jogador. Entretanto, para fechar o acerto, o alvinegro da Vila Belmiro pediu aos árabes que o pagamento seja recebido de maneira líquida. Embora a transferência de Alisson ainda não tenha o martelo batido, a oficialização é uma questão de tempo. Nos bastidores da Vila, o clube já planeja homenagens para se despedir de um atleta que é genuíno menino da Vila, já que Alisson está no clube desde que tinha 11 anos de idade. A vontade do volante, é buscar novos rumos na carreira no futebol internacional. O diretor executivo do Santos, André Mazzucco, em entrevista ao portal à tribuna, comentou que as tratativas referentes ao volante foram tocadas com absoluto respeito ao desejo do jogador, justamente pelo fato de ser prata da casa, com história de dedicação no clube. Ele tem conversado com a gente de forma muito transparente. É um jogador muito grato ao clube, e o Santos é muito grato a ele. Por isso a situação tem sido tratada da melhor forma possível.